Torcida Tricolor, tudo bem com você? Eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha de técnico estrangeiro do Brasil? Qual a sua opinião? Não estou falando em relação ao Fluminense. Bom, o ex-técnico do Flusão, Oswaldo de Oliveira, que treinou o Fluminense recente, agora em 2019, soltou uma que, olha, vai dar o que falar. Eita, bicho! Vai ser meio complicado. Vamos trazer para você. E também vamos trazer as últimas informações do Flusão. Então vem comigo, seu amigo, todos os dias gravando vídeos aqui para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Hora do Flu. Você que é torcedor do Fluminense, quer saber de tudo o que está acontecendo, te convido a se inscrever, ativar o sininho Tricolor também para todas as notificações. E outra coisa, rapidinho, é deixar o like. Você que pode, você que está sempre aqui, você que quer nos ajudar, clica nesse like aí. Bora, gente! Olha só, rapidinho, vídeo rápido. Pronto, né? Mas o Oswaldo de Oliveira, hein? Bom, antes de falar do Oswaldo de Oliveira, eu vou deixar para o final, porque não diretamente tem a ver com o Fluminense, né? Vamos falar de Fluminense aqui. Olha, já foi divulgado, para quem não sabe, a torcida Tricolor esgotou a carga de ingresso para visitantes já do jogo contra o Corinthians na semana que vem. Então, já está lotado, não tem como mais comprar ingresso. Bom, pelas reclamações que eu estou vendo nas redes sociais, é que muitos desses ingressos aí foram para as mãos dos cambistas, tá, galera? Infelizmente. Então, a galera Tricolor, muita gente não conseguiu comprar. Por quê? Olha só, existem muitos torcedores do Fluminense, sócios torcedores que moram em São Paulo, tá? Então, eles estavam animados para ver o Fluminense. E o que acontece? Quando eles foram comprar ali, não acharam mais ingressos, porque escutou assim de maneira muito rápida, tá? Muito rápida mesmo. E a galera ficou, né, meio triste. Bom, a grande questão é que a gente fala aqui, tem que ter até muito cuidado no falar disso, é que dentro do sócio do Fluminense, né, dentro dos sócios do Fluminense, provavelmente precisaria fazer ali uma investigação em relação a cambistas, tá? Por quê? Porque o torcedor está sofrendo, tá? O torcedor está sofrendo em relação a isso. Agora, pensa. Vários torcedores do Fluminense que moram em São Paulo, né, queriam ver o Fluminense, não vão conseguir. Isso é um pouco complicado, assim, para não falar muito trágico, né? Porque, pensa, o sócio do torcedor que mora em São Paulo não tem como ficar vindo para o Rio de Janeiro. Aí, quando o Fluminense vai jogar em São Paulo em um jogo eliminatório, uma semifinal de Copa do Brasil, que eles vão conseguir acompanhar, os ingressos simplesmente esgotaram assim, tá? E, sim, muita gente falando de cambista, né? Usando notícia de um outro time, acho que o Fluminense precisaria ir por esse caminho aqui, ó. Deixa eu colocar na tela para você. Deixa eu ver. Isso. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu aumentar aqui. É o seguinte, galera. O Palmeiras, né, ó. O Palmeiras identificou e expulsou 200 pessoas identificadas pelo clube como cambistas infiltrados em seu programa de sócio-torcedor. Agora, qual é a chance disso não acontecer no Fluminense? Hum? É, acredito que o Fluminense precisaria ali se espelhar aqui na Leila, né, no que fez o Palmeiras e também fazer uma filtragem no plano de sócio-torcedor. Porque, olha, eu vou usar exemplos simples, né? No jogo, Fluminense e Corinthians, no Maracanã, relatos de várias fotos, cambistas com um monte de ingresso na mão. Outra coisa também, no jogo da despedida do Fred nem se fala o que tinha de cambista com ingresso vendendo preços absurdos também estavam ali. Então, o Fluminense precisa resolver isso. O Fluminense precisa lutar contra isso pelo bem do seu sócio-torcedor. Quer manter o cara que é sócio? Valorize ele. Porque não adianta nada. O cara nem sócio consegue ir, nem o sócio está conseguindo comprar. Então é complicado. Vamos ficar de olho aí, tá? Vamos ficar sempre atentos em relação a isso aí e cobrando o Fluminense para que trate melhor o sócio-torcedor. Não só o sócio, né? Mas o sócio-torcedor, aquele que também não é sócio, mas precisa ser tratado, precisa ser valorizado, porque eles estão ajudando diretamente o Fluminense financeiramente, tá? Então, vambora. Continuando aqui, bora falar do Osvaldo, né? Eu sei que nem muita gente vai querer ver, mas olha o que aconteceu. Em uma palestra, o Osvaldo de Oliveira, ex-treinador do Fluminense, falou sobre técnicos estrangeiros no Brasil. Dá uma olhada aí, é rapidinho, se liga, bora aqui, a gente também vai comentar. Olha só. Depois eu falo o que ele fala, tá? Se você não entender, porque está cortando aí um pouco, né? Se você perguntar pra mim, senhor Osvaldo, você acha que o Brasil precisa de treinadores estrangeiros? Eu vou te reconhecer, claro, precisamos muito. É claro. E os que têm treinadores estrangeiros? Na bocha, no arco e flecha, no esgrima, no water polo, na ginástica olímpica, no handball. Mas no futebol, meu amigo, não precisa. Mete o pé na porta e qualquer um dirige o melhor time do Brasil. É só falar, ó, não pôs. Não pôs isso. Bom, assim, não diretamente isso tem a ver com o Fluminense, mas eu acredito que você que acompanha o canal, você gosta de futebol, né? E uma coisa que a gente precisa, assim, de fato, desmistificar é que não é o fato do cara ser estrangeiro ou brasileiro que ele é melhor ou que ele é pior, tá? Isso não tem nada a ver, né? E a fala do Osvaldo me preocupa muito porque, igual a ele, existem vários outros técnicos brasileiros que se sentem, como que é a palavra, intimidados pelo momento que o futebol brasileiro está vivendo, né? De técnicos estrangeiros, né? Que vêm aqui para o Brasil. E eu aprendi uma coisa e, se você não sabe disso, deixa eu te dar uma ideia. O que que acontece? O futebol, ele não existe uma maneira certa de fazer. O jeito que o time joga, qual transição, que não existe uma maneira correta. Tipo, não, isso é o certo a se fazer. Não, porque o futebol é dinâmico, né? No futebol existem várias estratégias, o futebol é complexo. Aí você vai ver, existem treinadores que amam, amam criar grandes defesas. A alegria do treinador é não tomar gol. Ah, empatou, mas pelo menos eu não tomei gol, minha equipe não tomou gol, né? Consegui me defender. Tem treinadores que já gostam, ali, que seu time cria em um milhão de chances. Ah, pô, não ganhamos o jogo. Mas, ó, se tu vê, nós criamos 30 chances. Estamos no caminho certo. Já tem outros treinadores também que preferem um futebol que o time finalize muito. Outros que querem uma posse de bola. E assim as coisas vão acontecendo. Só que o futebol brasileiro, ele viveu uma mesmice muito grande, né? Qual era a mesmice? Todo jogo era uma pelada que você via dois times se defendendo, um dando a bola pro outro, esperando pra sair no contra-ataque, né? Por quê? Porque a escola, eu até brinco, né? A escola Felipão, né? Quem dera, né? Porque o Felipão era um cara muito campeão. Mas, tô falando, a escola do retranquismo, né? Ela abraçou o futebol brasileiro de uma maneira que aquele que apresenta algo diferente, ele é execrado, né? E o que que aconteceu? Com essa invasão, no bom sentido, de técnicos estrangeiros para o Brasil, Cara, os caras trouxeram um profissionalismo diferente. Técnicos mais estudados, os caras que tinham esse prazer em estudar, em entender o jogo, né? Em criar algo novo, trazer uma novidade. E isso foi visto aí pelos dinossauros, né? Como o próprio Oswaldo de Oliveira é um dinossauro aí do Brasil. Ficou receoso, ficou triste, porque eles estavam mandando aqui. Eram sempre as mesmas danças, né? Ainda é, né? As mesmas danças de cadeira. Eu brinco, né? A dança das cadeiras. Porque sai o Jorginho do Atlético Goianiense, aí ele vai pro Vasco. Aí o técnico que tá no Vasco, vai pro Atlético Goianiense. Aí do Atlético Goianiense, vai pro Chapecoense. Aí o cara que tava no Chapecoense, aí vai pro Santos. Aí o Santos, aí vai pro Fluminense. Era sempre assim, sabe? Só mudava o personagem, mas os estilos eram o mesmo, né? Existia essa preguiça no futebol brasileiro em estudar, em aprender, em se aperfeiçoar. Então, quando veio esses técnicos, como o próprio Jorge Jesus, né? No Flamengo, que foi um sucesso. O Abel Ferreira, um grande sucesso no Palmeiras também. É claro que teve outros técnicos não muito bons, né? Como Sapinto, que não conseguiu aqui fazer muita coisa no Brasil. Mas tem um técnico muito bom, né? Que a gente fala há pouco do... É Pazuello? Do... Como é que é o nome dele? O técnico do Cruzeiro. Puxa aí o nome do técnico do Cruzeiro. Técnico do Cruzeiro. Eu esqueci o nome dele. Vamos ver. Ah, isso mesmo. Pesolano. Eu falei, Pazuello. Pazuello é uma marca de... Whatever, né? Nós estamos falando desse aqui, ó. Do Pesolano, né? Que vem fazendo um trabalho incrível no Cruzeiro, gente. O Cruzeiro agora vai pra Série A, né? Com muito ponto de vantagem. Provavelmente vai ser campeão também da Série B. E existe a galera como Oswaldo de Oliveira que não enxerga que o Brasil, no caso, precisa de técnicos estrangeiros. Por que eu tô trazendo isso? O que isso tem a ver com o Fluminense, né? Deve estar viajando. Bom, isso tem a ver com a diretoria atual do Fluminense. Beleza? A diretoria atual do Fluminense contratou o Oswaldo de Oliveira. Quando demitiu o Denis em 2019, né? E também a diretoria atual do Fluminense, ela tem pé atrás com técnicos estrangeiros. Também não trabalha com técnicos estrangeiros. Eu acredito que isso limita muito o Fluminense. Por quê? O Fluminense já não tem dinheiro. Vai contratar só técnico brasileiro? Quais são as opções que restam, né? Então, eu vejo, numa futura saída do Fernando Diniz, né, meus amigos? É uma futura saída do Fernando Diniz. O que a gente pode esperar? Lisca, doido, Enderson Moreira, Jair Ventura, né? Esses mesmos nomes. Oswaldo de Oliveira, quem sabe? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. O Fluminense precisa olhar pra frente. O Fluminense precisa olhar pro futuro. E olhar pro mercado sul-americano de técnicos também. Eu acho muito bem-vindo. E pra mim, enriquece muito o futebol brasileiro. Essa invasão de técnicos estrangeiros, né? Portugueses, uruguaios e por aí. E que aconteça muito mais. Mas, né, pra mim, o Oswaldo é infeliz no que ele fala aqui. E é o medo, né, de perder aquilo que fazia de uma maneira bem... Né, sem precisar estudar muito, sem precisar se aperfeiçoar. Agora vai ter que correr atrás, meu filho. Senão não vai ter mercado pra tu, não. Beijo no seu coração. Se eu tiver um feliz vídeo, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem todos bem. Tchau. E, ó, comente aí em relação ao Oswaldo de Oliveira, técnico estrangeiro. Se você gosta, se você não gosta, eu quero saber o que você tá pensando, rapaz. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.